Olha só que interessante. Faça o cão sempre fazer sob comando aquilo que ele pode fazer. Nunca dê uma missão que ele não pode cumprir, tá? E quando ele fizer essa missão, que seja com todo o coração e a alma, ou seja, com toda a vontade dele querer fazer. Essa é a arte do adestramento. Adestramento rústico do camarada que mete uma guia no pescoço do cachorro, sai puxando e forçando o cachorro. Pra baixo pra deitar, pra cima pra sentar, pra um lado e pro outro, pra ir pra lá e pra cá. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Isso não tem arte. Isso não tem estratégia. Isso não precisa ser muito inteligente pra fazer. Agora, a beleza do adestramento, ela só é apresentada quando o cão, ele faz, como eu falei aqui, com todo o coração e a alma. Quando ele mostra o desejo em executar uma tarefa. quando ele mostra que ele daria, vamos dizer, entre aspas, ele daria a vida pra realizar aquele comportamento em prol de ele ganhar o reforço. Ser recompensado por isso. Quando ele acredita no comportamento. Quando ele tem realmente um desejo. Aí aparece a beleza do adestramento e a arte do adestrador. A inteligência do adestrador em exteriorizar o conhecimento que ele tem sobre adestramento. o conhecimento real e não só aquele teórico. É na hora que você precisa exteriorizar na prática. A prática precisa sair do seu cérebro, passar pelos seus dedos da mão e ser transferida para a mente do seu cão. É aí que você vai mostrar o que realmente você tem na sua essência. E aí E aí E aí Obrigado.